3. Como a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, essa mulher faltosa, malgrado a saúde claudicante, ainda deve criar os filhos que rejeitou em vidas anteriores. Pergunta, mas não seria razoável que Deus restringisse os nascimentos em excesso, através de uma esterilidade congênita? 4. A matiz, Deus não comete equívocos nem é sádico exigindo punições severas, mas as leis da vida são imutáveis e perfeitas, e jamais sancionam as deformações do homem no curso da vida espiritual. 5. O desenvolvimento demográfico terreno, quando ultrapassar o limite de capacidade do orbe, há de ser controlado pela administração sideral, de modo a restringir o excesso procreativo de todas as espécies, como já tem acontecido em todos os orbes sob tal dilema. 6. Aliás, enquanto as crianças nascidas no meio campone são sadias e resistem vigorosamente às enfermidades mais graves, os filhos das metrópoles atravessam a infância perfurados de seringas hipodérmicas e saturados de antibióticos, em face da mais inofensiva infecção de ouvido. As vovozinhas antigamente curavam gripes com chás de ervas febrífugas, dores de ouvidos com algumas gotas de azeite quente e resolviam as piores bronquites com cataplasmas de óleo de linhaça. A fanática preocupação de assepsia indiscriminada priva o organismo de ativar as suas defesas orgânicas, pois fica destreinada e vítima em defesa das investidas dos germens mais inofensivos. Nos aglomerados das metrópoles bolhentas, atrofiam-se os elementos responsáveis pela natalidade, como já tem desexemplos de alguns países europeus, onde a vida sumamente artificializada assenta o profundo desequilíbrio entre o nascer e morrer. As próprias circunstâncias gravosas da vida asfixiante das cidades se encarrega de reduzir o êxito da procriação, mesmo sem limitar a cota de filhos. Mas onde a vida se faz espontânea e não foi perturbada em suas raízes vitais, os filhos nascem prodigamente bafejados pelo oxigênio isento dos resíduos nocivos das indústrias e dos combustíveis dos veículos motorizados, que tanto poluem o ar atmosférico. Sem dúvida, nas áreas sadias dos campos abertos e favorecidos pela aragem oxigenada, é bem melhor o número de bactérias, por milímetro cúbico, do que a quantidade assustadora e própria das cidades infestadas pelo ar intoxiado e mortífero. Pergunta, e que dizes do novo método de esterilização, o qual tem sido amplamente aplicado na Índia, onde o excesso de população liquida centenas de criaturas sob o guante da fome? Seria mais aconselhado o espetáculo trágico de criaturas estertorando pela angústia da fome do que a esterilização que pode equilibrar o excesso de criaturas. Ramatiz, os métodos de limitação ou impedimento de procriação de filhos não resolvem o problema do desequilíbrio censurável do mundo, que, além de mal administrado, é profanado pela cruel indiferença dos ricos pelos pobres. Isso fez lembrar-nos o fato de o motorista mudar a pintura do carro para assim solucionar a deficiência do motor. Ante a pressão constante de 10 bilhões de espíritos que se afligem no espaço e se debruçam sobre a crosta aterráquia, para renascer e progredir no contato com os elementos educativos do mundo físico, a esterilização e os métodos anticoncepcionais ateiam as mais tormentosas tragédias e desventuras sobre os próprios encarnados. Sem dúvida, as almas vingativas desforram-se impedosamente daqueles que lhes impedem de renascer na carne. Os conceitos tão comuns de quem com ferro fere e com ferro será ferido, ou quem semeia ventos colhe tempestades podem servir de advertência para os incautos dos problemas da espiritualidade. O homem precisa devotar-se cada vez mais ao estudo e conhecimento da vida mortal, para adaptar-se gradualmente às fases dos processos que vinculam os espíritos à carne. Precisa conhecer as obrigações espirituais e alertar os faltosos quanto aos efeitos dolorosos e indesejáveis de suas prevaricações contra as leis imutáveis. É aconselhável refletir sobre o tremendo ódio que pode gerar-se nas almas frustradas pela encarnação, e que vos espreitam do espaço, absolutamente enfurecidas contra as esterilizações e o uso dos anticoncepcionais, que as impedem de aliviar as suas dores e remorsos atrozes, pela graça do esquecimento num corpo de carne. Malgrado a esterilização em massa, na terra, que impede a procriação de novos corpos, nem por isso a vossa humanidade conseguirá esterilizar-se contra os obsessores revoltados e a culpa kármica de negar a vida física a bilhões de almas atormentadas no além túmulo. O que pede pão, alimento, medicamento, nutrição e abrigo, a ciência materialista do mundo socorre com esterilização, na tola convicção de que deve apressar-se a corrigir os erros do Criador. Pergunta, qual é o motivo de vida que deveríamos adotar para um melhor ajuste à responsabilidade da procriação? A matiz, seria suficiente observar-lhes o sistema de relações sexuais das espécies inferiores, as quais praticam nas obedientes as leis de genética na fase da própria fecundação. Os animais relacionam-se exclusivamente a fim de atender aos imperativos da procriação, e não alteram os hábitos instintivos que lhes determina a natureza animal. O animal não limita os filhos, mas também não se excede nas suas relações, não mistifica o trabalho da natureza, nem elimina o produto de suas relações. Pergunta, mas não poderíamos dispor de um sentido instintivo, que então regulasse o metabolismo da natalidade, de modo a procriarmos filhos conforme programas espirituais assumidos no espaço? Ramatiz, nos urbes mais evoluídos do que a terra, os pais conhecem antecipadamente qual é a quantidade de filhos que devem gerar em conformidade com o seu programa pré-reincarnatório. Mas isso ainda não é possível na terra, mundo povoado por espíritos recém-egressos das cavernas de pedras, dominados pela cobiça, avareza, crueldade, inveja, hipocrisia, ódio, orgulho e despotismo, os quais se trocidam no seio dos lares, como nos campos fratricidas das guerras. Pouco lhes adiantaria recordarem-se dos seus compromissos genéticos assumidos antes da encarnação, pois a sua proverbial irresponsabilidade também não os induziria a cumprir rigorosamente as suas obrigações procreativas. Também seria inútil qualquer advertência de natureza instintiva, quanto ao exato período das relações sexuais, pela simples razão de que o homem sobrepõe o raciocínio sobre o instinto. Em qualquer hipótese, o homem sempre reage em favor de si mesmo e jamais obedece a uma pragmática do mundo invisível, pois, na sua ignorância de espírito primário, ele subestima qualquer advertência do mundo espiritual. A administração sideral ainda não pôde confiar à humanidade terrena a faculdade de conhecer previamente a sua obrigação procreativa, porque, na sua proverbial mistificação, ela ainda ficaria mais agravada ao errar sobre aquilo que sabia de antemão. O terrícola ainda não está capacitado para gerir conscientemente o seu destino, mesmo no campo da procriação. Se isso fosse concedido, em breve a terra estaria dominada por um punhado de epicuristas da carne, que na luta pela sobrevivência destruiriam os menos dotados de capacidade e impediriam o curso natural educativo na matéria. Em vez de animais em luta pela hegemonia da carne mais sagia e do instinto mais vigoroso, os homens seriam apenas animais verticalizados e dementados pelo excesso do prazer inferior que lhes pudesse proporcionar os fenômenos fisiológicos da existência. No entanto, sob o controle da administração sideral, a genética do mundo processar-se disciplinadamente, como as fases da puberdade, em que regula o início do quimismo criador na menina e a produção de sêmen no menino, em seguida, o período da adolescência até velhice, em que o homem e a mulher podem entregar-se sexualmente emancipados à união procriadora, e, finalmente, a menopausa feminina, que encerra o ciclo de atividade gestativa. No homem, esse período é indefinido, mas serve-lhe como advertência da natureza insinuando-lhe a moderação da prática sexual e sugerindo-lhe atividades mais intelectivas, artísticas e espirituais, a fim de compensar o desgaste inferior da fase sexual. É ridículo o ancião de cãs embranquecidas que, tomado de delírio sexual, gestos cobiçosos ante a primeira donzela, demonstra um aviltamento censurável que o próprio animal modera no repouso de sua velhice. O espírito do homem idoso e sexualmente descontrolado, quando desencarna, lança-se no além túmulo como a ave desamparada, sem poder suster-se contra a força do vento furioso que atira contra as pedras. É preciso aquietar a alma quando ela já se move em direção ao mundo espiritual, que é o seu verdadeiro lar, transferindo para o corpo físico o residual dos abusos da mocidade, mas evitando de produzir novas cargas deletérias e libidinosas nas proximidades do túmulo. O velho ávido de sexo é um anômalo no programa da realidade espiritual, pois contraria o próprio esquema procriativo da vida superior. Pergunta A Lures tem desdito que certas mulheres nascem estéres e impedidas karmicamente de procriarem filhos, porque no passado repeliram o ensejo gestativo. Desde que é tão importante e necessária a procriação de mais corpos físicos, para atender aos bilhões de espíritos ávidos de renascerem na Terra, não é absurdo que a própria administração sideral ainda impeça deliberadamente novos nascimentos. Ramatiz, em verdade, não há um júri punitivo no espaço, ou instituição penal com finalidade exclusiva de julgar e acertar as contas dos desencarnados sob o conceito de olho por olho, dente por dente. As leis karmicas traduzidas pelos aforismos de quem com ferro fere e com ferro será ferido, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, ou, ainda, terás de pagar até o último seitio, são muito suavizadas pelo outro conceito de autoresponsabilidade, que assim diz, a cada um será dado segundo as suas obras. Não se trata de sentenças ou leis punitivas determinando castigos aos pecadores, ou impedindo mulheres de procriarem filhos porque os rejeitaram no passado. Trata-se simplesmente de consequências técnicas, em que os efeitos resultantes derivam de causas semelhantes. É evidente que a causa gelo gera o frio, enquanto a causa fogo produz o calor, assim como um quilo de pólvora é uma causa que produz um efeito tão destrutivo, conforme seja o potencial da força lhe acumulada e liberta durante a explosão. Assim, o homem rico, que consome a sua fortuna em seu exclusivo bem, e disso resultam prejuízos alheios, ele estabelece uma causa culposa pelo abuso do livre-arbítrio, devendo corrigir ao sofrer os seus efeitos danosos na outra vida, quando então enfrentará a prova da miséria como a terapêutica para o seu reequilíbrio espiritual. Da mesma forma, a mulher que se nega a ter filhos fugindo ao sagrado imperativo do crescer e multiplicar-vos, na existência futura podem nascer-lhe gêmeos, trigêmeos e quíntuplos, constituindo uma prole numerosa para compensação da negligência pregressa. Os pais que abandonam os filhos nas vidas anteriores, como péssimos zeladores dos seus próprios descendentes, a lei do karma se torna estérios nas encarnações futuras, a fim de que se adestrem e desenvolvam o sentimento paterno criando filhos adotivos. Malgrado a necessidade urgente de corpos físicos para dar vazão à simbólica fila dos espíritos angustiados pela sua encarnação, nem por isso a lei deixa de agir, sob o conceito de a cada um ser adado segundo as suas obras. Pergunta, porventura, a mulher estéreo, que impedida de procriar filhos por culpa kármica, não poderia até sentir-se mais tranquila e venturosa ante a plena liberdade de relação sexual e satisfazer o seu erotismo sem a preocupação de abortos e pílulas anticoncepcionais. A matiz, indagai as mulheres estéreis, cujos lares não passam de mundos silenciosos e tristes, sem o riso cristalino e a graça da criança aboliçosa, qual seria a sua preferência? A mulher estéreo, que é venturosa por satisfazer-se sensualmente e sem qualquer perigo de gestar, indubitavelmente tratar-se-ia de criatura com forte tendência à prostituição, talvez mal contemporizada pelo acidente do casamento. Jamais a mulher feminina, sob a proteção do lar e devotada ao esposo, trocaria a ventura de ter filhos pela transitória condição de liberdade sexual na vida física. Existem mil coisas, na vivência da mãe e seus filhos, que preenchem qualquer desventura e vicissitudes próprias dos lares terrenos. Os descendentes são o prolongamento dos pais, cujas ansiedades, sonhos e ideais compensam todas as agruras da vida. Dificilmente a mulher estéreo considera-se premiada pela possibilidade de exercer o ato sexual sem fecundidade, mas vive sonhando com a aventura de um filho preencher o vazio do seu lar, afastando a tristeza, a melancolia, e cessando a frustração do casal solitário. Há mulheres sobrecarregadas de filhos e que, no entanto, expressam em sua fisionomia a alegria de espíritos já realizados na vida física, certas de que todos os seus pecados e débitos comuns pregressos foram superados pela vida tão prolífica de amparo a tantos outros espíritos que viviam ansiosos por um corpo físico. Pergunta. Em consequência, os espíritos de vossa esfera são taxativamente contra a limitação de filhos, não é assim? A matiz, apenas lembramos que, malgrado se oficializa a limitação de filhos ou a esterilização em massa, nem por isso desaparecerá miséria, avareza, perversidade, corrupção, doença, ciúme e os vícios aviltantes. Sem dúvida, os pais desnaturados continuarão a gerar filhos e os jogarão à rua como produtos exclusivos do prazer fersenino, além do estigma das mães solteiras, as verdadeiras vítimas de tal infelicidade. Da mesma forma, a limitação de filhos não soluciona um grave problema da fome e da miséria futura, cujo fantasma se evoluma cada vez mais sobre a humanidade. Que adianta reduzir as bocas no mundo, quando os homens continuam estupidamente a queimar lavouras, pomares, silos, armazéns de reservas alimentícias, indústrias de comestíveis, comboios de abastecimento e emporos citadinos, pelo arrasamento criminoso através das bombas homicidas. A ciência terrícola, sob tal providência, apenas tenta limitar, por processos pacíficos, o que ela mesma já está processando através de engenhos funestos, como a bomba atômica. Nota do médium, Ramatiz tem razão, diz um professor de física da Universidade de Pittsburgh, que os ensaios das armas nucleares já provocaram a morte de meio milhão de recém-nascidos, e cada megaton que seja disparado no futuro afetará 100 mil crianças. Jornal Tribuna do Paraná, edição de 28 de 01 de 1970. Fim da nota. Capítulo 4 – Problemas da Alimentação Pergunta, quais serão os prejuízos decorrentes de o homem preferir a nutrição carnívora? E qual seria a conveniência da alimentação vegetariana? Ramatiz, é razoável e compreensível que as espécies animais e os homens primários ainda se alimentam de vísceras sangrentas, pois isso é um fato decorrente do seu estado evolutivo e não pecaminoso. Enquanto o instinto animal agressivo domina o homem, é óbvio que o princípio espiritual superior ainda não possa impor a sua linhagem sublime. Aliás, o próprio conceito evangélico de que a carne alimenta a carne e o espírito alimenta o espírito confirma a distinção lógica de que o alimento carnívoro é fim ao homem mais carnal ou animalizado, enquanto o alimento vegetariano deve condizer com o homem predominantemente espiritual. Assim como os costumes do homem também melhoram conforme a sua posição social ou grau de hierarquia profissional, à medida que a alma progrede, ela também deve ajustar as necessidades do seu vestuário de carne ao progresso espiritual já alcançado. É razoável que o soldado ou o estudante de direito bebam cachaça nos botecos enquanto não assumirem qualquer responsabilidade severa na vida pública. Mas ambos serão incoerentes e desmentirão a sua graduação de responsabilidade ou hierarquia profissional caso ainda se embriaguem depois de o soldado promover-se a general e o bacharelando diplomar-se desembargador. O homem primário pode fartar-se tranquilamente na devora de vísceras retalhadas dos seus irmãos menores, porque ainda vive escravizado, as sensações da vida material e a divindade não pode julgá-lo um pecador. Mas é aberrativo e censurável que homens já vinculados a labores espiritualistas, como espíritas, umbandistas, esoteristas, rosacrucianos, teosofistas ou yogas, ainda se fartem e se deliciem com a alimentação inferior, repugnante e impedosa, que provém da carne estraçalhada dos animais. Há profunda diferença com respeito à alimentação dos seres no mundo, pois é a natureza evolutiva de cada espécie que lhe determina o tipo de suas necessidades nutritivas. A lagarta alimenta-se dos detritos do solo, mas depois que se transforma em borboleta nutre-se na cálice licoroso das flores. Tanto urubu como beijá-flor são aves, no entanto, o primeiro satisfaz-se com a carniça, enquanto o segundo requer o néctar das flores. A mesma carne que certos homens alegam ser de absoluta necessidade para sua conformação física pode ser alimento repugnante e indigesto para outra criatura de natureza mais delicada. Aliás, conforme se verifica no Oriente, à medida que o homem se aperfeiçoa, o seu psiquismo abandona, pouco a pouco, a nutrição grosseira, para então preferir alimentação adequada a melhor graduação espiritual. Pergunta, mas em que sentido a alimentação carnívora poderia influir desairosamente no psiquismo humano? Ramatiz, as emanações primárias e etéreofísicas dos despojos sangrentos do animal não só impregnam a contextura energética do duplo etérico do homem, como afetam o próprio perispírito e o excitam no atavismo residual das paixões que, na esteira do tempo, modelou a hereditariedade do organismo carnal. A ciência médica explica as tendências hereditárias e atávicas do homem. Os psicoanalistas reconhecem a eclosão de certos complexos e recalques originados pelos ancestrais biológicos do ser. Malgrado tais influências ou fenômenos se processarem através dos genes e cromossomos responsáveis pelo metabolismo genético, o certo é que essa influência ancestral ou atavismo psíquico transmite-se e se prolonga do mundo oculto do psiquismo para a descendência física humana. Em consequência, o espírito modela uma configuração psicofísica agradável, pacífica e coerente, quando também dispõe de um material anatomo-fisiológico de boa qualidade, mas, se o atavismo animal o domina e o acicata pelos estímulos energéticos das paixões primárias, então as criaturas sob tal atuação podem gerar estigmas animalescos inconfundíveis. Assim como o álcool, entorpecente ou excitante químico pode atuar nos descendentes, desfigurando-lhes as linhas de forças da ideoplastia humana normal, As energias psíquicas do primarismo animal também podem influir no perispírito do homem e plasmar o face suíno na glotonice, o bovino na estupidez, o equino na brutalidade e o caprino na luxúria. O carnivorismo, portanto, excita no homem a influência psíquica távrica da animalidade, podendo desfigurar a configuração humanoide pela interferência de fluidos degradantes absorvidos durante a nutrição zoofágica. É por isso que o senso comum da sabedoria popular associa aos pecados humanos as figuras grotescas de certos animais e estigmatiza algumas criaturas com a peixe humilhante de cara de cavalo, de suíno, de bode ou de macaco. No entanto, reverencia a figura pacífica, frugal e amorosa de Jesus, comparando-o à ternura, humildade e resignação de um cordeiro. Pergunta, porventuras raças humanas também podem variar no seu temperamento, segundo o tipo preferido na sua alimentação? Ramatiz, o homem terrestre ainda ignora que a alimentação influi de modo positivo no seu temperamento instintivo animal. As raças muito extrovertidas, como os árabes, preferem alimentos excessivamente condimentados, outras, fortemente sexuais, também devotam-se a uma alimentação de quimismo predominantemente afrodisíaco. Em consequência, se os condimentos excitam o temperamento até a belicosidade incontrolável, e os afrodisíacos sensualizam fortemente, é óbvio que os homens introvertidos, calmos e menos sexuais são avessos a tais substâncias. Assim, os siogas, iniciados, mentores e instrutores espiritualistas, também não se nutrem com vísceras e pratos repugnantes do carnivorismo. Enquanto Gandhi satisfazia-se com o leite de cabra, Buda com uma xícara de arroz e Jesus com bolinhos de mel, Átila, Gengis Khan, Tamerlão e Aníbal, com seus bárbaros soldados, alimentavam-se com os mais repugnantes rebotalhos sangrentos, numa competição grotesca com as feiras. A palidez e a figura dos jejuadores são uma imagem inofensiva e de aspecto transcendental, cujos olhos tranquilos são desprovidos do desejo animal violento ante a própria fraqueza do corpo. O costume secular de algumas seitas religiosas, trapistas, nazarênicas, apostólicas ou yogas jejuarem sob fé e a disciplina, trata-se de um excelente treino para o homem espírito, aplacando assim a própria força instintiva e sensual do homem carne. Aliás, seria um sarcasmo a própria lei de afinidade espiritual o anjo alimentado à carne de porco, ou o santo chupando os dedos engordurados pelas vísceras sangrentas de seus irmãos inferiores. Nota, conforme explicam as escolas ocultistas do Oriente, o cérebro do homem se aperfeiçoa qualitativamente pelo uso das próprias energias que forem poupadas na continência sexual e na redução digestiva. Alimentação frugal tome o homem mais capacitado para pensar, por que sobejam energias poupadas pela menor produção de saliva, sucos gástricos, fermentos pancreáticos, bilis e o trabalho de drenação renal e ação intestinal excretora. É de senso comum que os glotões ou homens excessivamente gordos, além de pesados e arfantes pelo consumo demasiado de energias nas operações incessantes de comer e digerir, ainda sentem dificuldades no pensar e são pouco propensos para qualquer tarefa de ordem artística ou mental. Fim da nota. Pergunta, podereis explicar-nos como se processa a melhoria alimentícia do homem, em conformidade com o seu aperfeiçoamento espiritual? Ramatiz, à medida que o corpo físico progride qualitativamente pela absorção de alimentos mais delicados e sádios, como frutas e vegetais, o homem também melhora sua constituição eletrobiológica e afina a contextura do duplo etérico aos estímulos superiores do perispírito. O duplo etérico é um corpo ou veículo provisório, constituído pelo éter físico do meio ambiente e figurando-o como um mediador plástico o elemento de ligação entre o perispírito e o corpo físico. Ele incorpora em si toda a carga de éter físico que o homem absorver através do alimento, respiração ou emanações telúricas do orbe. Em consequência, é mais afinado e sutil naqueles que são vegetarianos, porque os vegetais são portadores de um éter físico mais energético e puro, em vez do que fornece o animal já degradado. Sob a própria lei biológica de que a função faz o órgão, o sistema digestivo no homem atrofia-se pela redução das substâncias grosseiras no seu trânsito intestinal. A gradativa substituição de alimentação menos massa por mais energia também o reduz na sua conformação anatômica e nos seus movimentos peristálticos, proporcionando uma sobra de energia psicofísica que o espírito diligente pode aplicar no metabolismo elevado e sensível do campo cerebral. Pergunta, As humanidades de planetas superiores à Terra são todas vegetarianas? Ramatiz, Qualquer humanidade um grau espiritual acima da civilização terrena é absolutamente vegetariana. Conforme o tipo e a preferência de sua alimentação, o homem também revela sua qualidade espiritual, pois ambos são reciprocamente eletivos. A glotonice e o carnivorismo das mesas terrícolas demonstram a confusão que o homem faz quando ainda mistura a necessidade de nutrir-se para viver com o prazer animal de viver para nutrir-se. Pergunta, Mas se a alimentação vegetariana comprova melhor graduação espiritual, porque Adolf Hitler era vegetariano. Ramatiz, o camelo, o elefante e o cavalo também são vegetarianos, mas nem por isso eles demonstram graduação superior de espírito. Nem todos os vegetarianos são espíritos elevados, mas todos os espíritos elevados são vegetarianos. Nem todos os padres são intrinsecamente sacerdotes e honram a igreja onde atuam, assim como nem todos os espíritas são homens redimidos pelos ensinamentos sensatos de Allan Kardec. O álcool é um vício condenável, gera até loucura e deveria ser considerado um hábito estúpido e próprio dos homens primitivos. No entanto, Torquemada, Pedro Arbuês, João de Melo, Pedro Álvares Paretes, cruéis e ferozes inquisidores da Espanha e de Portugal, eram indivíduos abstêmios inimigos do álcool. Se a simples privação de comer carne angelizasse o homem, as tribos e os povos forçosamente vegetarianos porque não conseguem carne para o seu sustento, então seriam espíritos evoluidíssimos. Embora Jesus tenha condicionado que o homem perde-se pelo que sai da boca e não pelo que nela entra, qualquer humanidade planetária é um grau acima da terrícola essencialmente vegetariana, pois além de sua preferência por tal alimentação, também é profundamente pedosa para com os animais. Sem dúvida, nem todos os vegetarianos são espíritos superiores, assim como nem todos os sacerdotes são santos. Tanto Davi, o salmista, como Hitler, o Führer, eram abstêmios e vegetarianos, porém, médiums excepcionais das hostes diabólicas tentando domínio sobre a terra. Na intimidade de suas almas ferozes, eles sabiam que o álcool e o fluido etéreo físico do animal exudado da carne, perturbam e reduzem o potencial da energia Kundalini, que aflui pelo centro de força etérico do mesmo nome, situado no duplo etérico, à altura do plexo sagrado e na base da coluna vertebral. Mas os espiritualistas conscientes de suas tarefas e responsabilidades espirituais são vegetarianos e evitam herança depreciativa do carnivorismo, reconhecendo que todos os animais também são seres dotados de um psiquismo ativando-lhes o sentimento e a razão para desabrochar-lhes a consciência humana. O homem que já se sente uma centelha emanada da consciência cósmica de Deus, mas ainda prossegue a extrair prazeres no epicurismo da alimentação carnívora, é porque não entendeu que os impulsos da césia angélica não se firmam na ingestão da carne e dos irmãos inferiores. Nota, Kundalini, energia poderosa extravasada do Sol, que embebe e mistura-se a força telúrica do planeta terráqueo e jorra de modo centrifugo, como um fogo liquido ou serpente chamejante a subir da base da coluna vertebral do homem avançando pela medula espinhal em ondulações tubilhonantes e serpentinas. Acelera a rotação dos demais chakras e faz pressão violenta quando se defronta com energia espiritual descida pelo chakra coronário, no topo da cabeça do homem. Kundalini é força adormecida, como um braseiro sob as cinzas, espécie de serpente de fogo enrodilhada, que, ao despertar, aviva o poder primário do homem, podendo libertar sábios, santos e iogas, mas escravizar os tolos, fracos de vontade, e destruir os imprudentes. É a simbólica e enganosa serpente que fez Eva, o espírito, tentar Adão, o corpo, dando ao homem o poder de criar no mundo físico depois de expulso do paraíso da contemplatividade, a fim de adquirir consciência individual no amanho doloroso da carne. Fim da nota. Pergunta, mas é provável que os habitantes de planetas mais evoluídos sejam vegetarianos e dispensados de comer em carne, por força de um metabolismo fisiológico superior aos homens terrenos. Não é assim? Ramatiz, na criação do universo não houve nenhuma discrepância ou descuido por parte de Deus. A criação, a estabilidade e o equilíbrio geológico dos planetas, que se movem disciplinadamente em órbitas imantadas aos centros solares, obedecem um só padrão esquema sideral. Em qualquer latitude ou ponto do universo, a dinâmica da vida criadora só objetiva e coordena os homens para o mesmo sentido, a perfeição. Todas as humanidades planetárias constituem-se de espíritos oriundos da mesma fonte criadora e dotadas das mesmas tendências evolutivas. Deus não tem preferências especiais, nem concede privilégios a certos filhos em detrimento de outros. Embora, em cada orbe suspenso no cosmo, variem os climas, as densidades, pressões e a contextura telúrica conforme a sua idade planetária, no âmago de suas humanidades e na variedade de suas vestimentas carnais de aspectos diferentes, palpita o mesmo espírito divino, revelando as mesmas ansiedades e sonhos de ventura. As configurações físicas dos encarnados são de somenos importância, pois resultam do tipo de atividade do ambiente onde atuem. Não importa se o terrícola, no seu padrão estético e humano, possui dois olhos, dois ouvidos laterais no crânio, cinco dedos nas mãos e nos pés, enquanto noutros planetas o homem possa ter três ou quatro olhos, um pavilhão auricular na forma de concha no cimo do crânio, ou dotado de geuras para a vida anfíbia, asas para o tráfego aéreo. Nota, trecho extraído da obra num disco voado ou visitei outro planeta, de Arroci, capítulo 1, não possuíam órgãos sexuais, eram muito altos, deveriam pesar cerca de 120 quilos, tinham somente dois dedos em cada mão e em cada pé, sendo desprovidos de cabelos. Mais adiante, o autor explica que os dedos dos habitantes do planeta que visitou eram flexíveis como os tentáculos dos povos. Fim da nota. Trata-se de diferenças atinentes às diversas competições dos corpos materiais transitórios, mas servindo de cobertura carnal ao mesmo conteúdo espiritual definitivo e sobrevivente a todas as mutações da carne. Em consequência, o homem não se torna propriamente vegetariano porque modifica a sua configuração carnal ou natureza física do seu orbe. Isso acontece mais por força do espírito em qualquer latitude cósmica, quando a criatura sente-se amesquinhada espiritualmente por sugar tutanos de ossos e mastigar retalhos de animais cozidos ou assados, sob qualquer aspecto carnal ou condição física. O homem um dia compreende que o carnivorismo é um prazer mórbido e próprio dos trogloditas das cavernas ou selvagens antropófagos. Quanto mais a criatura eleva-se para a frequência vibratória superior, mais ela se afasta das relações grosseiras do mundo. Pergunta, malgrado as vossas considerações, observamos que a nossa alimentação carnívora ainda é fruto do condicionamento milenário justificada pela própria configuração e estrutura dos nossos dentes assim como pela anatomia e fisiologia peculiar do nosso intestino. Que dizeis? A matiz, sem reportar menos a idade da pedra, verificamos que os povos selvagens, bárbaros ou pagãos, de poucos séculos, assemelhavam-se a verdadeiros animais nos seus festins carnívoros, feitos para satisfazer exclusivamente os desejos primários do corpo. Mas, evidentemente, eram espíritos embrutecidos e sem o dom seletivo de distinguir o repugnante do agradável, pois rasteavam o solo devorando que encontravam submissos à fome voraz. Na época, os povos mais evoluídos, ou pretensamente civilizados, ainda prendiam-se ao epicurismo repugnante de uma alimentação bestial. Os fenícios devoravam antílopes com chifres, pavões com penas, carneiros com vísceras e cozidos no vinho branco, cãezinhos superengordados, lavados no açafrão e assados com tolcinho. Eram vorazes comedores de gafanhotes ao molho de rabana, cigarras e língua de pássaros fritas no molho de frutas. Os romanos também eram ávidos de guarias grosseiras e repulsivas, cuja nutrição exigia apenas a quantidade de animais, répteis, aves e insetos, pouco lhes importando o tipo de vísceras e rebotalhos que empurravam o goela abaixo as golas de vinho ácido. Aliás, o fenômeno hoje se repete de modo ainda mais requintado, pois malgrado os foros de civilização dos atuais terrícolas ansiosos de etiqueta social e vestirem-se com ternos de casimira, nilon ou, usarem camisas com punhos de abotoaduras de ouro. Eles ainda se alimentam de galinhas, porcos, bois, carneiros, rãs, tatus, tartarugas, jacarés, polvos, coelhos e até cobras. Naturalmente, tais acepipes se disfarçam sob os nomes mais pitorescos e nos artísticos cardápios de hotéis e restaurantes modernos. Em verdade, os célebres pastéis de coelho e nacos de línguas de urso dos antigos gregos de Péricles hoje têm a sua equivalência epicurística no sanduíche de pernil e na própria língua de boi a molho pardo. Em verdade, o homem explora o homem nesse requinte de alimentação carnívora, pois os mestres cucas modernos já possuem diplomas acadêmicos para exercer o seu mistério necrofágico. Aqui, disfarçam o ensopado desagradável de retalhos de estômago de boi, sob a sugestão da dobradinha espanhola. Ali, encobre-se o repugnante cozido de repolho com presunto e pé de porco, sob o misterioso prato do ex-bem alemão, a colá, o charco de gorduras onde nadam detestáveis pedaços de orelhas, costelas, tendões e pés de suíno, em mórbida promiscuidade com temperos excitantes, denomina-se a cobiçada feijoada completa. Há rins no espeto e vertendo a bilmina, gorduroso tutano de ossos na sopa do mocotó, os sopas de peito com nauseantes retalhos de pulmões de boi, o fígado frito com pó de pão à milanesa, o churrasco ou a costela a fogo lento, cuja carne carbonizada se disfarça sob o tempero da pimenta e cebola. Os bárbaros ainda pareciam mais honestos na sua cozinha repulsiva, pois devoravam as vísceras cruas dos animais, sem sofismas e requintes de temperos refinados, como é a alimentação carnívora dos civilizados. Nota do médium, quanto a essa perversão do paladar, ainda hoje existente no cidadão do século XX, e que é tão comum às criaturas de todas as esferas de atividade do mundo, como médicos, sacerdotes, nutrólogos, professores de higiene, compositores e artistas de avançada sensibilidade psíquica, inclusive católicos, protestantes e espíritas, podemos observar certas contradições excêntricas. Há o frango à Califórnia, por exemplo, onde a repugnância dos nacos de galinha assada no próprio suor gorduroso mistura essa delicadeza e ao sabor delicioso de pêssegos, ameixas, morangos e tâmaras. Há pratos sangrentos com fatias de abacaxi ou maçã ao forno, carne de leitão com bananas à milanesa, e a própria feijoada completa é acompanhada de saborosas laranjas. É quase estranho que o paladar humano possa chegar a tanta insensibilidade de misturar a bilmina, sangue e a bilis aquecida com frutas tão deliciosas. Fim da nota. Pergunta. Achamos dificílimo que a maioria dos leitores admita essa norma de que os espíritos evoluídos são evidentemente vegetarianos, quando se verifica tanta gente ainda carnívora. É matiz. Malgrado essa descrença, o espírito sublimado sempre substitui o grosseiro pelo mais apurado, o mau gosto alimentício do carnívora por uma nutrição vegetariana mais compatível com a sua sensibilidade cada vez mais sutil. Em planetas mais evoluídos do que a Terra a humanidade vive sob frequência espiritual superior, pois ela só se alimenta de pastas, filhos, geleias aromáticas, pastilhas concentradas, óleos ricos de vitaminas em suspensão e tabletes de sucos de frutas. Ao reduzir-se a quantidade da alimentação pela qualidade dos alimentos, o homem também atrofia o próprio sistema avenoso de descargas das impurezas sanguíneas, assim como reduz o trato intestinal pelo desuso, predominando-lhe a circulação de um sistema arterial límpido. A alimentação terrena, no futuro, será baseada principalmente no quimismo etéreo dos vegetais e frutos, capaz de atuar no psiquismo do homem a produzir-lhe modificações no seu temperamento, quer estimulando a produção de hormônios mais qualitativos no sistema endócrino, ou harmonizando a habitual divergência entre o metabolismo do simpático e do parasimpático. Sabe-se que a beladona produz delírio, quando em doses maciças, a heroína extraída da papola entorpece o poder central nervoso obscurecendo a mente, a maconha age produzindo estranha euforia, enquanto o ácido lisérgico e a miscalina libertam certas inibições do ser e o lançam no mundo psíquico em condições alucinógenas paradisíacas ou infernais, dependendo das condições morais e mentais dos seus experimentadores. Atualmente, os cientistas terrícolas só conseguem interferir no quimismo dos vegetais, enquanto nos urbes mais evoluídos, eles agem na intimidade do duplo ou copretérica das substâncias, podendo ativá-lhes as funções inerentes à sua contextura quimiofísica. Assim como a aplicação de barbetúricos, alcaloides e diversas drogas psicotrópicas produzem modificações excitantes ou depressivas no sistema nervoso do homem, nos urbes mais evoluídos os cientistas conseguem resultados mais proveitosos, porque interferem diretamente no chamado duplo etérico, veículo que se situa entre o perispírito e o corpo físico, constituído do éter físico da Terra. Trata-se de um corpo energético, que é influenciável aos ácidos, entorpecentes, ao calor, frio, magnetismo, anestesia, hipnose e eletricidade, campo de efervescência da própria vida microbiana, sutil e reagindo e transmitindo ao corpo físico todas as sensações que primeiramente atuam por via etérea. Pergunta Cremos que a alimentação vegetariana deixa-nos enfraquecidos, porque além de não satisfazer as nossas exigências volumétricas, ainda aumenta a carência vitamínica. Ramatiz O espírito do homem move-se em permanente ascensão para condições ou estados psíquicos cada vez mais sublimados. Em consequência, chega o momento que lhe há de preferir a alimentação vegetariana sobre a carnívora. Embora o homem se obstine em devorar vísceras sangrentas, quando o alto acha que é tempo de ele modificar a sua nutrição, então o exercita sob a pressão das enfermidades que obrigam às dietas espartanas, consultos febres e infecciosos, onde o próprio médico desaconselha o uso da carne. Aliás, a exigência volumétrica da alimentação é apenas ilusão, pois há pessoas robustas e aparentemente saudáveis, que são débeis e enfermiças, facilmente superadas por outras de aspecto franzino e mais resistentes. Antigamente, os cientistas julgavam mais inteligentes os homens que possuíam cérebros mais volumosos, e até se dizia, popularmente, que tal pessoa era mais talentosa porque tinha cabeça grande. No entanto, experiências científicas posteriores demonstraram que a contextura cerebral vale mais pela sua qualidade e prodigalidade de sucos do que mesmo pelo volume substancial. Entre os próprios animais, o cérebro pequeno da raposa lhe proporciona mais inteligência, habilidade e esperteza do que o cérebro gigantesco do hipopótamo. E a própria ciência explica ser o corpo físico do homem apenas um aspecto de matéria alusória, ou energia condensada, onde predomina somente um número inconcebível de espaços vazios e interatômicos sobre uma quantidade microscópica, que se supõe massa absoluta. Se pudéssemos comprimir todos os espaços vazios existentes no corpo físico do homem e convertermos o que em ciência se considera apasta nuclear, dessa compressão imaginária resultaria apenas uma diminuta massa real cabível numa caixa de fósforos, embora com o mesmo peso existente antes de o homem ser comprimido. Na realidade, o organismo humano é maravilhosa rede de energia sustentada por um gênio cósmico, cujas moléculas distanciam-se entre si, tanto quanto os planetas paralelamente distanciam-se do Sol nas suas órbitas de translações. O corpo carnal é apenas uma vestimenta de pó concentrada e aderida ao espírito do homem, cuja figura compacta é também somente uma aparência fantástica. Em consequência, alimentação sólida e fata não passa de ilusão, cuja massa consistente acalma as contrações espasmódicas do estômago, mas só a contextura íntima é aproveitada para alimentar o campo energético do magnetismo ou da eletricidade biológica humana. O terrícolo ingere grande quantidade de massa material na forma de alimento comum, mas o corpo humano só incorpora em si o energismo atômico, pois a sua configuração de massa é apenas ilusória e predominantemente perfurada de espaços vazios. O organismo do homem é um campo de magnetismo, cuja aparência sólida é ilusão devido à distância vibratória dos nossos próprios sentidos carnais, grosseiros, que ainda funcionam à periferia da rede sensória. Quando a ciência demonstrar através de aparelhamento de precisão a realidade da contextura psicofísica do homem, também será provado que ele não extrai massa de sua alimentação, mas apenas energia. Na realidade, os homens nutrem somente os espaços interatômicos, porque a matéria é energia condensada, no dizer de Einstein. Assim como as estrelas que brilham à noite, no céu, podem ser as moléculas que talvez compõem uma célula do organismo exterior de Deus, no homem há mais vazios que substância especificamente material. Daí, o metabolismo apurado dos habitantes de urbes superiores à Terra, porque eles inalam mais propriamente os princípios vitais ou prana, através da respiração, na forma de elementos elétricos e magnéticos auridos do Sol e do meio ambiente. Basta-lhes uma pequena dose de oxigênio para eles se manterem sádios. O homem terrícola irá se libertando, pouco a pouco, das exigências nutritivas de sua rude natureza animal até alcançar o desiderato de outras humanidades mais evoluídas. Da antropofagia, ele passou a devorar somente animais, insetos, aves, peixes, em seguida para a nutrição mista de carnes e vegetais, e, tende para o vegetarianismo puro, aumentando seu energismo psicofísico. É razoável que o homem selvagem seja antropófago e delícia-se com a carne dos próprios companheiros, mas é condenável e incoerente, além de impiedade, quando após distinguir o bem e o mal, o amor e o ódio, ainda continue a devorar o animal que é seu irmão inferior. Pergunta Achamos que o sistema biológico terrestre requer alimentação consistente e substancial, porque o homem precisa atender aos imperativos de uma existência árdua e fatigante, como é no seu contato sólido com a matéria. Ramatiz Mas não se deve confundir a alimentação que deve ser proporcional às necessidades biológicas do homem, com os excessos pantagruélicos e digestivos próprios dos bárbaros. A nutrição também revela a graduação psíquica ou a estética de quem se alimenta, pois há profunda diferença entre a maneira de alimentar-se o animal e o ser humano. O próprio beija-flor, ave delicadíssima, nutre-se com o néctar das flores, enquanto o corvo devora a carniça. A brutalidade e a glutonice dos ventrudos imperadores romanos estigmatizavam-se nas suas configurações ridículas, obesas e de mandíbulas proeminentes desenvolvidas na mórbida função de roerossos, sugar tutanos e devorar carnes condimentadas. Jesus, o médico da alma, quando aconselhava ao homem que fosse frugal, prescrevia uma terapêutica verdadeiramente científica para a saúde e a estética humana. Os médicos modernos advertem, incessantemente, que o excesso na gula intoxia o sangue, retarda as funções cerebrais, oprime o sistema nervoso, exaura o metabolismo produtor de sucos, fermentos e bilhas, enquanto entorpeça o próprio espírito em face do desgaste energético. O porco hiperalimentado na engorda teratológica do chiqueiro, embebido no charco das lavagens e podridões, para depois servir em noçado sob rodelas de limão, também é um símbolo característico do face suínico do homem glutão. As figuras delicadas ou de aspectos angélicos só podem ser associadas às criaturas de alimentação frugal ou vegetariana. Aqui, é Francisco de Assis, que adoçava o coração dos lobos, ali, é Gandhi, na singeleza do copo de leite de cabra, Acola, Vicente de Paulo que vivia de migalhas, ou Sri Marishi, o santo hindu, que permanecia semanas sem se alimentar. Eram criaturas, que malgrado a sua aparência de subnutridas, assemelhavam-se a antenas vivas sublimes, centros de forças psíquicas alimentados pelas energias criadoras da vida superior, que depois irradiavam no ambiente do mundo físico. Pergunta. Diz-se que só a carne pode produzir no homem o necessário energismo biológico, porque ela contém satisfatoriamente as proteínas e as cotas de minerais organogênicas indispensáveis para a manutenção humana, que dizeis. A matiz, existem no vosso mundo animais corpulentos e robustos, de um vigor extraordinário e que, entretanto, são rigorosamente vegetarianos, tais como o elefante, o boi, o camelo e o cavalo, além de muitos outros, que são verdadeiros desafios ao carnivorismo humano. Mas há vários milênios, os instrutores espirituais da Terra já ensinavam que todas as coisas e todos os seres estão impregnados e revestidos de energia do prana, respiração ou sopro da vida, sustentáculo de todas as edificações atômicas do mundo físico e oculto. Portanto, onde há mais prana, há mais vida, e, consequentemente, onde há mais ação e movimento, também há mais desgaste de prana. Enquanto os vegetais e principalmente os frutos armazenam mais prana, porque neles a forma de vida produz menos consumo dessa energia da vida, os animais absorvem e consumem maior quantidade de prana, em face da incessante atividade e o desgaste com o meio exterior. Portanto, a carne do animal é pobre de prana ou apenas um residual desgastado, enquanto os frutos ricamente pranizados funcionam ao guisa de verdadeiros acumuladores dessa energia pura e qualitativa. Justamente porque o prana é a base fundamental do ectoplasma na natureza e no próprio homem, o qual se completa com o éter físico, água e outras substâncias químicas, então os espíritos diretores de trabalhos de fenômenos físicos e materializações costumam recomendar que, nos dias de tais realizações, os presentes e o médium devem gerir apenas frutos. Os carnívoros guardam a ilusão de que a nutrição de carne produz-lhe o necessário energismo biológico, porque confundem a reação orgânica e volumétrica de sua matéria densa como sendo um dinamismo energético, quando não passa de um vitalismo inferior. No entanto, basta injetar-se 10 centímetros de glicose na aveia, e o homem aumentará duplamente o seu energismo, assim como se tivesse devorado um quilo de carne de boi, pois recebe, diretamente, mais qualidade e menos volume. Ademais, o abaixamento vibratório que os fluidos graxosos dos animais produzem no perispírito dificultam o homem no seu intercâmbio com os guiás espirituais, cuja cortina fluídica viscosa torna-se excelente ponto de apoio para as entidades inferiores interferirem malevolamente. Pergunta, porventura, somos culpados de ainda comermos carne, quando é a própria natureza que nos condicionou, desde a idade da pedra, a essa forma de alimentação? É matiz, considerando-se que a terra não é colônia de férias, mas escola de educação ou alfabetização espiritual do homem, alimentação zoofágica ainda é justificável, quando ele ainda não passa de um aluno espiritualmente analfabeto. Mas é prejudicial a sua graduação superior comer carne dos seus irmãos inferiores, quando além de se reconhecer uma entidade imortal, ainda participa de movimentos espiritualistas. É evidente que Deus não se ofende porque os seus filhos espiritualmente analfabetos ainda se rejubilam diante de um prato repleto de rebotalhos sangrentos provindos do massacre do infeliz animal. O fato de o homem libertar-se ou afundar-se ainda mais sobre o jugo da vida inferior no mundo material é uma questão toda particular. Mas não podemos deixar de advertir aos que procuram cultuar uma vida de saúde espiritual, que pretender a angelização devorando os irmãos inferiores é o mesmo que acender uma vela a Deus e outra ao diabo. O reino do Cristo é mansuetude, amor, pureza e piedade, enquanto o mundo de César sustenta-se pelos vícios, paixões e pelas impurezas e crueldades humanas. Pergunta Não há possibilidade de o espírito atingir grandes desideratos espirituais e ainda prosseguir nas demais reencarnações, a comer carne indefinidamente. A matiz Há um prazo determinado para o espírito humano libertar-se espontaneamente do jugo ilusório da vida material e alçar-se aos mundos superiores. Quando ele persiste além desse prazo convencionado pela lei espiritual evolutiva, e ainda se obstina como escravo das sensações animais da vida física retardando a sua aventura sideral, então desperta através de recursos compulsórios kármicos. Pois como disse o Cristo Jesus, não se perderá uma só ovelha do rebanho do Senhor. Em cada grande plano o conhecido manvantara da escolástica hindu, isto é, o período em que surgem e desaparecem os mundos físicos nos ciclos da descida energética até situar-se na forma de matéria. Os espíritos destacados em Deus para adquirirem a sua consciência individual não podem ultrapassar o prazo previsto nessa simbólica fornada sideral no cosmo. A lei espiritual perceitua cada um segundo as suas obras e apressa a marcha dos retardatários ainda fascinados pelas ilusões do mundo material. Os alunos espirituais que são reprovados nos ciclos escolares planetários devem recuperar o tempo perdido no outro curso idêntico e intensivo, a fim de lograrem a prova.